Boa noite, Seis de Luz. Olha nós aqui para nossa conexão com Mãe Maria em mais uma sexta-feira lindíssima. Como está a música para vocês? Está alta? Está baixa? Vocês conseguem escutar? Me digam aí, por favor. Bem-vindo todos vocês que estão entrando, Seres de Luz, que abrem seus corações para essa linda conexão. E a música, vocês conseguem ouvir? Boa noite, Mel, Marjorie, Tatá, Ser em Equilíbrio, Roberto, Karina, Elemento, Cláudia, Mel, Viro, Mel. Está perfeita, maravilha, gratidão, meu amor. Quando eu me coloquei à disposição para fazermos essa conexão com Mãe Maria, fui com muito amor, com muito carinho e entrega do coração. Hoje, eu estava ouvindo uma short da doutora Ana Beatriz Barbosa e ela estava falando sobre o nosso cérebro. Para quem não sabe, ela é psiquiatra. Muito boa, eu super recomendo o canal dela, ela traz coisas muito interessantes e com base científica. E ela estava falando do nosso cérebro, onde o nosso cérebro ele não distingue o que é realidade do que não é. E o título era mais ou menos assim, tenha muito cuidado com o que você dá ao seu cérebro. E aí ela estava entrevistando uma outra pessoa e estavam falando sobre como o nosso cérebro interpreta as coisas. E a pessoa, que eu não sei o nome, disse que quando nós assistimos um filme filme de terror, o nosso cérebro, o nosso cérebro, parte dele, entende que é um filme e entende que é ficção, inclusive diz assim, aquele ator, aquela atriz e tal, faz todas essas correlações. Entretanto, ele não consegue desligar essa parte totalmente, onde uma parte dele interpreta o que está acontecendo como sendo real. Então, é uma luz que apaga, é um som que é feito, é uma representação do ator que está ali demonstrando dor, susto, medo, medo, apreensão, as cenas que se seguem, as mortes, o sangue, tudo isso remete o nosso cérebro para uma cena de terror, como se fosse verdadeira, que ela estivesse se desenrolando à nossa frente. Porque eu estou contando essa história toda para vocês. Porque quando a gente termina de assistir determinadas coisas, como por exemplo, esse filme de terror, se acontecer algum barulho na nossa casa, a gente não vai, porque a gente está com medo, a gente foi acionado o nosso medo. Se a gente assiste um noticiário, se a gente assiste muitas tragédias, a gente passa a entender que aquilo está acontecendo, que é real e que é conosco. Então, nós vamos para a rua com medo, com o nosso alerta ligado. Nós vamos para a vida com medo de que aquilo possa acontecer efetivamente. E então, o que a gente está fazendo com a gente? O que é que nós estamos construindo para a nova vida que nós estamos escolhendo vivenciar? Nós temos hoje infinitas possibilidades. Nós temos consciência dessas infinitas possibilidades. E dentro da internet, das redes sociais, há uma infinita possibilidade de escolhas que nós podemos fazer para nos nutrirmos, para nutrir as nossas escolhas conscientes. E quando nós nutrimos as nossas escolhas conscientes, a gente vai para um estado de muita paz. Você imagine se todos os dias nós fizermos uma conexão com Mãe Maria. Se todos os dias nós pararmos um tempo para fazermos uma meditação e entrarmos num estado de paz profunda. O que nós estamos construindo? Se nós assistirmos lives que sejam edificadoras do ponto de vista de nos levar para o nosso espaço interno de amor, de alegria, de paz. Pois, o que nós estaríamos construindo neste momento? Nosso cérebro, que é parte do nosso corpo e que atua diretamente nas nossas vidas, pois ainda não estamos separados. Ainda não estamos, pois ainda estamos vivendo no nosso processo de elaboração mental muito forte. Nós precisamos escolher aquilo que nos faz bem, aquilo que nos eleva e eleva a nossa frequência vibracional. Todo mundo aqui já ouviu falar que dor se vicia, né? Na verdade, tudo nessa vida vicia. E a gente escolhe qual é o vício que quer ter. A gente escolhe o vício da frequência alta ou a gente escolhe o vício das notícias nocivas. Entendem que tudo passa por um processo de escolha pessoal e individual, onde tudo está sendo oferecido. E quando tudo está sendo oferecido, nós temos a possibilidade de escolhermos aquilo que nos convém, aquilo que nutre o nosso ser. As escolhas precisam ser guiadas para o ser, para o espaço de paz, para a harmonia, para a beleza, para a alegria. E esse é o nosso trabalho aqui. Nos conectarmos a nossa maior frequência, a frequência do ser. É o nosso trabalho de abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para vivermos no ser. Porque não adianta nós ficarmos pedindo para acendermos. Não adianta ficarmos pedindo o auxílio e a ajuda dos nossos irmãos de consciência mais iluminada. Se nós não fizermos a nossa parte, se nós sairmos de um processo belíssimo, que transformou a nossa frequência, elevou a nossa vibração e formos assistir, presenciar ou viver aquilo que não está condizente com aquela frequência. Porque se fizermos isso, a nossa frequência não vai ser sustentada. Ela vai desabar. E não tem quem a faça, se elevar. Porque o processo é interno. Eu recebi uma comunicação do Comando, que ele dizia assim, Enquanto vocês estão presos ainda, em alguns aspectos desta terceira dimensão, Então, nós precisamos que vocês conscientemente mudem os seus padrões. O que significa isso? Que a gente precisa estar atento e observando o que estamos fazendo. O que estamos manifestando na nossa vida. Quais são os pensamentos que nós estamos trazendo à tom, né? Pensamento é energia. É frequência vibracional. O que você está falando? Com quem você está falando? Qual o conteúdo da sua fala? Isso é frequência vibracional. Como estão as suas emoções? Isso é conteúdo que está sendo direcionado. Primeiramente para você, para todas as suas células, para o seu corpo. Depois para todo o planeta, para todo o cosmos. Pois estamos todos interligados. E o que ele diz é, faça o movimento consciente. Intencione, modificar a sua frequência. Com o tempo, isso acontecerá automaticamente. Você não precisará mais estar atento, Porque você já vai ser, efetivamente, aquela frequência. E assim é que é. Estamos em parceria com essas consciências iluminadas. Que nós denominamos de Arcturianos, Mestres Ascensos, Comandos da Luz, Pleiadianos e outros tantos. Eles estão todos juntos. E Mãe Maria faz parte deste contexto, com a sua vibração elevadíssima, de paz e de amor. Nos acolhendo a todo momento. Mas que para nos acolher, nós precisamos aceitar este abraço. E mantermos no seu colo, recebendo essa frequência de luz. Eu vou pedir a vocês, hoje, que tenham ao lado um pouco d'água, um copo com água, uma garrafinha. Para que após a canalização, vocês possam beber, tomar desta água. Então, vamos para o nosso espaço interno, ouvindo esta linda melodia que toca profundamente aos nossos corações. Que já faz tão parte da nossa vida, que nos primeiros acordes, nós a reconhecemos e sabemos que é a Ave Maria. É indiscutível. A transformação que acontece no nosso corpo, quando entramos em contato com esta música. Todos nós sentimos a vibração das nossas células, do nosso coração. A paz que nos invade, o amor que, a partir dos nossos corações, começa a transbordar para todos. E vamos trazer à nossa frente, esta criatura, gentil e amorosa, é mais pura luz. Vestida da forma que for mais confortável para você. Pois essa energia cósmica se manifesta em todos os lugares e em todas as formas. Como assim o desejá-los? Pois, se aparecer para nós, na sua forma luminosa mais pura, nós não teríamos condições. De absorver tamanha a luz. Então, recebendo dessa luz, vamos escutar. Amados e amadas filhas, Vocês que se encontram aqui, neste planeta chamado Terra, também conhecido como Galia, que escolheram viver a transformação na própria carne, São meus filhos, amados e queridos. E nunca, nunca, em momento algum, foram deixados para trás. Por que vos digo isso, amados? É para que sintam que estamos presentes em todos os momentos das suas vidas, independente de que momento seja. extrapolem as suas percepções de presença, para que possam reconhecer as nossas presenças. Saem desta caixa limitante, que acham que só são vistos e amparados, se pedirem, implorarem, se ajoelharem, se se colocarem à nossa frente, como pedintes de um amor que já é seu por natureza. Amados, é chegada a hora de vocês se levantarem, me reconhecerem, que vocês são o próprio amor, que vocês são a própria luz. Tirem os seus joelhos da terra, elevem os seus olhos para os céus, não os céus físicos, mas os céus do seu ser. Elevem os seus pensamentos, as suas ações. Visualizem a beleza que existe. E mais uma vez vou repetir, pois não me canso de falar para vocês, que são filhos eternos do meu coração. Tirem os olhos do chão. Tirem os olhos do chão. Parem de olhar para a lama, de se queixarem e duvidarem de si próprios. e simplesmente olhem para a beleza. Reencontrem o amor dentro dos seus corações. Amados, entreguem-se a este amor. Olhem para vocês agora, recebendo esta imantação da mais pura luz, que ressoa com a sua luz. e intencionem vibrar nessa frequência. Percebam as suas células. O seu cérebro também tem células. O seu cérebro também tem células. O seu coração também tem células. As suas moléculas, os seus átomos. Tudo se transformando, se modificando. Acessando a grandiosidade do seu ser. Acessando a potência infinita da sua consciência. Que a cada dia, torna-se mais ampla. Reconhecendo mais claramente quem você é. Nós vos damos as mãos em todos os momentos. E estamos sempre consigo. Recordem-se disso a todo instante. E percebam a diferença em tudo na sua vida. Percebam tudo que estará brotando e levando você. Para onde não se recordava mais ser possível estar. Utilizem o seu poder. E escolham. Escolham sempre. Os estados do ser. Ao invés da ilusão humana. Meus amados filhos. É com gratidão. Que concluo. Este trabalho. Nesta noite. Deixando claro. Que continuarei com vocês. Sempre. Sempre. E sempre. Ainda estamos vivendo. Mais essa noite. Veja que vamos fazer para você. O que você vê? Descubrindo. Só conseguimos. É muito amor É muita luz São muitos códigos luminosos Que chegam até nós E nos desperta Para o nosso melhor Para a nossa melhor versão Então Não percam Esta oportunidade Desta conexão profunda No amor Na paz Na harmonia Na compaixão Na gratidão Na alegria Na felicidade Minha primeira vez ao vivo aqui Bem-vinda Vanessa E a todos vocês Meus amores Nós amamos muito vocês Existe uma coisa Tão maravilhosa Nas canalizações Que a gente Nós Ao canalizarmos Sentirmos A frequência Que estamos canalizando Essas frequências Elas são Muito, muito, muito maravilhosas E a frequência da Mãe Maria É uma das frequências De mais paz Eu já experimentei Então Todos bem-vindos Sempre Quem Algumas pessoas Será que só agora Só hoje Conseguiram assistir ao vivo Mas essa Essa conexão Ela fica gravada E depois a gente Baixa lá no Youtube Então vocês Têm acesso Se acharem difícil Porque aqui no Instagram As postagens Vão descendo E lá no Youtube Elas ficam em Playlist E é mais fácil Da gente Da gente encontrar Pate linda Meu amor É mais fácil Da gente Da gente encontrar Então lá tem todas Desde o início Obrigada Branca agradece Então vocês podem Se conectar A essa energia Sempre que quiserem Compartilhem Se sentirem No seu coração Nada por obrigação Se sentirem Que alguém Gostaria de receber Essa conexão Que alguém Se sente ligada A energia Da Mãe Maria Então Gratidão Beijo no coração Vamos ser os agentes De mudança Neste planeta A partir das nossas Frequências Iluminando Cada vez mais Então Beijo no coração Eu não sei Se na próxima Sexta Eu consigo Estar aqui Porque Eu vou estar Em São Paulo Pro evento Em Campinas No sábado E domingo Se eu tiver condição Entro Com vocês Se não tiver A gente terá Na outra Sexta Sexta Então Um beijo No coração Gratidão Ótimo Final de semana Para vocês E a paz Que ela esteja Sempre nos nossos Corações E quem chegou No final Assiste lá O início E vê o que Que você está Trazendo Para a sua vida Fazendo com que O seu cérebro Reconheça Pois é Campinas Eu estarei em Campinas A partir do dia 14 Até o dia 17 Beijo Tchau Tchau